Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro, comunicador de imprensa Esse aqui é um de capaixão Adoro uma paixão, galera Nosso baixista Que é a personçosa Crianrista e percussorista É... Jimmy Costa Nosso sabonbeiro Vá com Deus Muito bonitista, hein Boa, Boa Agora você já conhece a rocha O projeto morado vai dar um exercício É... Seja bem O projeto morado vai dar um exercício Bola, bota, bota Bola, bota A rocha O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL